A tempestade vai passar da tua vida Uma nova história Jesus Cristo Ele vai escrever Tempestade chega da tua vida Chega vai embora Logo vem a chuva de vitória Quem te fez chorar Vai levantar e te aplaudir de pé E vai lembrar de um certo homem Tempente a ter Foi prova de humilhado mesmo assim Jó não desistir Perdeu tudo o que ele tinha Passou infiel ao Senhor Deus lhe deu tudo em dor Louvado seja o nome do Senhor Você foi chamado Incapacitado Pega as armas na batalha Ele conta com você Você foi chamado E foi aprovado E foi aprovado Essa luta não é sua Meu irmão Ela é de Deus Essa luta não é sua Essa luta não é sua É a luta de Deus É a luta de Jesus E vai lembrar de um certo homem Tempente a Deus Foi prova de humilhado mesmo assim Jó não desistir Perdeu tudo o que ele tinha Mas foi infiel ao Senhor Deus lhe deu tudo em dor Louvado seja o nome do Senhor Você foi chamado Incapacitado Pega a arma na batalha Ele conta com você Você foi chamado E foi aprovado Essa luta não é sua Meu irmão Ela é de Deus Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Abre porta onde não há Só pra te fazer feliz Ele abate o exaltado Exalta o humilhado Ele vai te abençoar Hoje aqui neste lugar Você foi chamado Incapacitado Pega a arma na batalha Ele conta com você Você foi chamado E foi aprovado E foi aprovado Essa luta não é sua Meu irmão Ela é de Deus Essa luta não é sua Meu irmão Ela é de Deus Essa luta não é sua Meu irmão Ela é de Deus Oh!